AFA Bahia A agropecuária na Bahia é responsável por 23,8% do PIB. Gerando mais de um milhão de empregos no campo e fornecendo alimentos de qualidade aos brasileiros. O produtor baiano conta com o Fiscal Estadual Agropecuário para assegurar o desenvolvimento desta cadeia produtiva, bem como a exportação de sua produção. Através da fiscalização do trânsito, esses profissionais reduzem a introdução de pragas em lavouras e de doenças em animais, algumas delas transmissíveis ao homem, como a brucellose e a raiva. Monitoram pragas de grãos, florestas e da fruticultura e examinam rebanhos de bovinos, caprinos, suínos, dentre outras espécies. A defesa agropecuária assegura a sanidade da produção. O produtor na geração de divisas, emprego e distribuição e renda para milhares de pessoas que vivem aqui, nessa região. Educação sanitária para as crianças e produtores, o uso de tecnologias, confirmação de diagnósticos e o controle de agrotóxicos são estratégias utilizadas para alcançar a segurança alimentar. A inspeção do fiscal estadual na agroindústria é fundamental para monitorar os cuidados higiênicos sanitários dos alimentos. A AFA Bahia atua em defesa da valorização desses engenheiros e médicos veterinários que trabalham para ofertar alimentos saudáveis à população. O fiscal estadual agropecuário, a serviço da sociedade. A AFA Bahia